Está começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e nesse episódio aqui eu quero falar com você sobre algo fácil. Vou aprender sem me esforçar bastante, é isso mesmo, o mínimo que você precisa saber sobre renda fixa. Se você quer saber, fica comigo até o final desse episódio. Muita gente acha que investir em renda fixa é sempre a opção mais segura e sem riscos, mas isso nem sempre é verdade. Existem algumas nuances importantes a serem consideradas quando a gente fala de renda fixa. E entender essas diferenças pode fazer toda a diferença na sua estratégia de investimento. E aí nesse episódio que eu estou contigo aqui, eu vou falar e corrigir alguns equívocos que são mais comuns e mostrar também como utilizar a renda fixa de forma estratégica para alcançar os seus objetivos financeiros. Então, bora lá. Antes, você que já é inscrito, deixa o like, você que ainda não é, se inscreve e depois deixa o like e ativa as notificações também para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E bora lá. Vamos falar sobre a diferença do longo prazo versus a reserva de emergência. Porque renda fixa, reserva de emergência já é batido, né? Se você quer construir a sua reserva, ela precisa estar ali num ativo que vai te dar liquidez, estabilidade, e a gente vai olhar para a renda fixa. Mas e no longo prazo, será que encaixa também? Também. Mas a diferença entre os dois. Primeiro, a gente precisa entender que quando você vai investir em renda fixa, para o longo prazo, e utilizar a renda fixa para a reserva de emergência, são coisas completamente diferentes. A reserva de emergência, ela deve ser de fácil acesso. Como eu falei, ter uma alta liquidez. Uma liquidez seja imediata, uma renda fixa que seja estável também, o menor risco possível. Então, aqui, os investimentos mais comuns são aqueles que vão oferecer segurança, fácil resgate, como o Tesouro Selic, ou um CDB com liquidez diária, que é rentabilizado com o percentual do CDI, por exemplo. Eles são perfeitos para aquele dinheiro que você pode precisar em caso de urgência, como uma despesa médica, uma necessidade inesperada que surge. Um exemplo real. Vamos considerar o caso do Paulo. O Paulo tinha 50 mil guardados com uma reserva de emergência e decidiu aplicar tudo em um CDB de um banco pequeno. Ele foi atraído pelo retorno, como acontece com boa parte dos investidores. Um retorno de 15% ao ano. O problema é que o CDB tinha carência de 3 anos. Quando ele precisou do dinheiro para uma emergência médica que ele teve, ele não pôde resgatar os fundos e acabou tomando um empréstimo com juros. E juros altos. Ou seja, era um empréstimo caro. Isso mostra a importância de você escolher um investimento com liquidez imediata para a sua reserva de emergência. Por outro lado, o investimento de longo prazo pode aproveitar outros tipos de produtos de renda fixa, como o CDB com prazos maiores, até LCI, LCA, debêntures, que vão oferecer retornos mais altos, mas também apresentam ali diferentes níveis de risco e prazos de resgate. Por exemplo, um CDB que paga 120% do CDI pode ser uma excelente opção para o longo prazo. Mas não é adequado para uma reserva de emergência devido a sua baixa liquidez. Ah, tem liquidez de 3 anos, como exemplo do Paulo aqui. Vai render 120% do CDI? Pô, uma rentabilidade que, no momento que a gente está gravando esse episódio, a gente pode dizer que é interessante para a renda fixa, mas a liquidez é só daqui a 3 anos, é só no vencimento do título. Para a reserva ele não vai funcionar. Por isso, a escolha entre uma ou outra estratégia deve sempre considerar o seu objetivo, se é segurança e liquidez para emergência ou se é rentabilidade para o longo prazo. É bom você lembrar e ter clareza sobre o propósito de cada investimento. Isso daí é fundamental para você não cometer erros que vão comprometer o seu planejamento financeiro. Como eu falei, você precisar do dinheiro e não ter acesso a ele, ou você não precisar do dinheiro e ele render pouco. Porque cabe esse exemplo também. Às vezes você vai investir mais para um médio ou longo prazo. Só que aí por falta de conhecimento você vai deixar o seu dinheiro em algum ativo que poderia ser reserva de emergência, que vai te pagar só a Selic ou só 100% do CDI. Pô, mas você não precisa desse dinheiro. Não é uma reserva. É aquilo que você está investindo para daqui a três anos. Você vai ter uma performance muito abaixo daquilo que você realmente poderia ter. Então vai para os dois lados. Resgatar e você não ter liquidez. Você precisar resgatar e não ter liquidez. Ou você não precisar resgatar e não buscar a melhor rentabilidade. É importante você entender nos dois pontos. Bom, vamos pensar aqui também agora nos títulos públicos versus privados. Porque você pode pensar curto e longo prazo. E tem também a diferença dos títulos públicos e privados. Quando a gente fala de renda fixa. Falando dessa diferença, títulos públicos como o Tesouro Direto, eles são emitidos pelo governo e eles costumam ser mais seguros. Mas por quê? Porque eles estão atrelados ao risco soberano do país. Vão ter alta liquidez, custos relativamente baixos, diferentes taxas e prazos também. Além de serem sujeitos a impostos, como imposto de renda. E aí você está careca de saber já. Por exemplo, o Tesouro Selic é uma opção segura e líquida. Enquanto o Tesouro IPCA pode proteger seu patrimônio da inflação no longo prazo. Também tem liquidez. A gente pode dizer que é uma opção segura também. Mas ele vai ter variação de preço ao longo do caminho. Agora vamos para um exemplo real aqui. Vamos considerar o exemplo da Ana. A Ana, que queria proteger o seu poder de compra ao longo do tempo. Ela investiu no Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035. A gente está gravando em 2024. Então tem 11 anos para vencer esse título. Um título que vai oferecer uma taxa fixa, mais a variação da inflação, que é esse IPCA+. Durante períodos de alta inflação, como a gente viu ali em 2021, 2022, por exemplo, o rendimento do título ajudou a preservar o poder de compra dos investimentos da Ana. Enquanto quem ficou apenas na poupança perdeu o poder de compra real. Por outro lado, os títulos privados, como CDB, LC, LCA, CRI, CRA, debêntures, eles são emitidos por bancos ou empresas. E eles vão oferecer rendimentos que são um pouco mais variados. Que geralmente são mais altos até do que os títulos públicos. Porém, eles têm um risco de crédito que a gente vai considerar maior. Já que eles vão depender da saúde financeira de quem emite o título. E não, por exemplo, do governo. É importante também você analisar o emissor, verificar o rating de crédito, que é o score, a gente pode dizer. A pontuação, a avaliação de segurança daquela empresa, dela realizar o pagamento da dívida. E considerar a presença do fundo garantidor de crédito. Em alguns casos, como o CDB, das LCIs, LCAs, por exemplo. Os títulos bancários. Vamos para um exemplo prático aqui também. Vamos ver o caso de uma empresa conhecida que emitiu debêntures incentivadas. Como a debênture da Natura, lá em 2017, que foi emitida. Esse título oferecia uma taxa atrativa de IPCA mais 6% ao ano. Isento de imposto de renda para pessoa física também, como são as debêntures incentivadas. Assim como CRI, CRA e CLCA também são. Embora a empresa fosse sólida, tinha o risco do crédito envolvido. E os investidores, eles precisaram acompanhar a performance da Natura ao longo do tempo. Quem segurou o título até o vencimento, aproveitou um rendimento que foi atrativo. Também por um período de alta inflação. Pô, IPCA mais 6, isento de imposto de renda. Você deve ter visto aí pouco tempo atrás. Pipocaram vários títulos IPCA mais 6, mais 6.2, 6.4. Por exemplo, até títulos do governo com essa rentabilidade. Mas com imposto de renda. Agora, isento de imposto de renda, realmente, foi um bom retorno aí para quem segurou o título até o final. Conhecer essas diferenças que eu estou pontuando agora é essencial para você decidir qual título é mais adequado para o seu perfil de investidor. E também para as suas metas financeiras. Porque o investimento, ele só vai servir para aumentar o seu patrimônio na busca pelas suas metas financeiras. O investimento, ele é um meio, não é o fim. Ele é um meio. Você não vai fazer ele para o resto da sua vida. Mas ele continua sendo um meio para te ajudar nas suas conquistas. E aí, a gente olhar o alto rendimento no curto prazo versus o aporte e o tempo que você vai ter. Como o investimento, ele é um meio para você atingir seus objetivos. Isso daqui é fundamental. Então, é muito comum a gente ver investidores focando em títulos que vão prometer alto rendimento no curto prazo. Mas será que essa é a melhor estratégia? Você deve estar aí, olhando para mim agora e falando. Com certeza, né Fabrício? Eu vou investir, eu quero ganhar o máximo possível no menor espaço de tempo possível. Não discordo do seu pensamento. Mas será que a melhor estratégia, mesmo você só olhar para o rendimento, muitas vezes um rendimento alto em um período curto, pode não ser tão vantajoso quanto aportes constantes ao longo do tempo. Aqui entra o poder dos juros compostos. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, maior o seu potencial de crescimento. Um estudo comparativo, ele mostra que quem investiu 10 mil em um CDB de 2 anos a 12% ao ano, resgatou 12.544 após os 2 anos. Por outro lado, se a mesma pessoa tivesse investido 500 reais por mês em um investimento a 10% ao ano, em 20 anos ela teria acumulado aproximadamente 380 mil. Isso mostra o poder dos aportes regulares e dos juros compostos ao longo do tempo. Ou seja, você conseguiu uma baita rentabilidade, uma rentabilidade boa, a melhor daquele momento. Mas foi por um curto espaço de tempo, mesmo com um aporte alto, eu consegui o melhor. Show. Mas se você colocar o seu esforço repetido ao longo do tempo, uma rentabilidade moderada, você consegue construir muito. Porque você tem o efeito dos juros compostos, o tempo para construir grandes coisas. E aí, vou abrir um parênteses aqui, para tentar colocar uma ideia na sua cabeça, e eu espero que você esteja com a cabeça aberta para ouvir e assimilar isso. Nada grandioso se constrói com curto espaço de tempo. Fala, pô Fabrício, mas eu vi fortunas sendo construídas, ou grandiosas empresas aí, com pouco tempo, com 2, 3, 5 anos, elas explodirem. Ok. O que as pessoas que construíram isso, elas fizeram? Elas simplesmente condensaram o esforço que seria para vários anos, e elas fizeram em pouco tempo. Foi muito trabalho, muito suor investido em pouco tempo. Mas, de novo, nada se constrói sem um grande espaço de tempo. Ou, se você simplesmente condensar esse tempo, que deveria ser de 10, 15, talvez 20 anos, você condensar para 3, 4, 5 anos, mas com muito e muito esforço. Lembra disso. Então, nesse exemplo aqui que eu citei, dessa comparação do longo prazo, dos 500 por mês, em vez de você tentar acertar o momento perfeito de investir, ou buscar retornos rápidos, considere focar em aportes regulares e deixar o tempo fazer o trabalho por você. Você tem muito menos dor de cabeça. Confia em mim. No longo prazo, essa estratégia tende a ser muito mais eficaz, menos arriscada e, acima de tudo, mais tranquila para o investidor que quer ver seu patrimônio crescer de forma consistente. E outra, ataca menos a gastrite. Além disso, tem aquela importância de a gente olhar para uma renda fixa na sua estratégia. Muita gente começa a investir, ganha conhecimento, evolui como investidor e fala, pô, legal, já tenho conhecimento suficiente aqui para não precisar mais da renda fixa. Vou abandonar. Vou só investir em renda variável. E aí eu vou para ações, vou para investimentos no exterior também, fundos imobiliários, ETFs, criptoativos, enfim. E abandono a renda fixa. Quando a gente olha para uma estratégia, que eu já falei aqui em outros episódios também, uma estratégia barbel, a renda fixa tem um papel fundamental nisso. Vamos explorar essa importância da renda fixa com essa estratégia chamada barbel. A estratégia barbel é um conceito utilizado para equilibrar justamente o risco da carteira de investimentos com pesos distribuídos nas extremidades. De um lado, a gente tem ativos de baixíssimo risco, como os de renda fixa, que eu estou falando até aqui, e do outro lado, a gente vai ter ativos de alto risco, como as ações e outros investimentos alternativos. O investidor João, dessa vez. O João. O João, ele seguiu a estratégia barbel com 80% do seu patrimônio em renda fixa de alta qualidade, como Tesouro Selic, CDBs de bancos grandes, com altíssima pontuação ali de bons pagadores, com altíssimos ratings, e os outros 20% em ações de empresas inovadoras de tecnologia, que, em teoria, vão ter altíssimo risco também. Durante o mercado de alta, os ativos de risco proporcionaram ganhos que foram bem expressivos, enquanto a parte da renda fixa manteve seu portfólio estável durante períodos de quedas no mercado de ações, como a crise que a gente teve não muito tempo atrás, em 2020. Isso mostra como a renda fixa desempenha um papel de estabilidade e segurança, mesmo em estratégias com ativos de alto risco. Então, o João, no momento da bonanza, estava tudo bem, tudo pujante, voando. A renda variável, ela deu ótimos retornos. E aí, talvez você, João, que está me assistindo, que está me acompanhando aqui, você se pergunte, fala, mas por que eu não peguei 100% do meu patrimônio e aloquei nisso, já que eu tive ganhos astronômicos? Justamente porque, depois de toda a calmaria, vem a tempestade, não é verdade? Então, se o tempo estava bom, isso pode passar. E aí, vem uma crise, como a que aconteceu em 2020, e onde estava a carteira do João, onde estaria a carteira do João, se ela estivesse 100% na renda variável? Tudo caiu. Ia cair. Ia cair que nem um meteoro. Ia cair junto com o mercado. Mas não. No que a gente está falando aqui, o João tinha 80% em renda fixa de boa qualidade. Então, no momento de crise, a carteira dele foi respaldada pela parte de renda fixa. Equilíbrio. Quando a gente fala em investimentos, na vida, equilíbrio é tudo. Pois é, para investimentos é fundamental. Então, não esquece disso. Na prática, a renda fixa é esse pilar que vai manter a base sólida do seu portfólio, permitindo que você assuma riscos maiores em outras partes da sua carteira, sem comprometer o seu patrimônio como um todo. Esse equilíbrio é especialmente importante em tempos de incerteza econômica, onde a segurança da renda fixa, ela pode proteger os seus investimentos de perdas significativas. Ou seja, preservar o seu patrimônio, que ao longo da sua jornada como investidor, eu imagino que é o que você queira. Estou errado? Se eu tiver, manda aqui nos comentários. Fabrício, estou completamente em desacordo com o que você está falando. Eu duvido. Mas, se você tiver, manda aqui nos comentários. Agora, se você concorda, manda aqui também. Agora, se você está aí, meio perdido nos investimentos, ou não, você já tem uma consciência boa, de preferência, já tem ali um entendimento, acompanha a gente aqui há algum tempo, então já tem entendimento de mercado, mas ainda assim não tem tanto tempo de pesquisar as melhores estratégias, porque você está focando a sua profissão, que é o que o brasileiro hoje médio faz, foca muito em estudar, aprender, em trabalhar, chega em casa, você não vai querer pesquisar mercado financeiro. Você vai querer descansar, relaxar, ter o seu momento de lazer ou de estudo para poder continuar evoluindo. Se você está nessa situação, eu te convido a fazer parte do Money Play Pro, o link vai ficar aqui na descrição, que é a nossa comunidade aqui, para poder difundir esses conhecimentos sobre estratégias já validadas e utilizadas por vários investidores ao longo do tempo, que tiveram ótimos resultados. curadoria de notícias, também informações de investimentos, para que você tenha acesso a estratégias boas e, de fato, continue focando o seu tempo naquilo que você tem que focar, mas tenha ali um respaldo de uma estratégia sólida para fazer os seus investimentos trabalharem melhor também. E para a gente concluir, falei sobre os conceitos essenciais que você precisa saber sobre renda fixa, discutir aqui contigo também a importância de diferenciar uma reserva de emergência, de um investimento de longo prazo, como usar títulos públicos e privados de forma estratégica e também entender o impacto dos aportes regulares ao longo do tempo. Além disso, falei contigo sobre a relevância de renda fixa em uma estratégia barbell, mostrando como ela pode ajudar a equilibrar a sua carteira nesses momentos de incerteza e altíssimas volatilidades. E aí, pronto para investir em renda fixa de forma inteligente? Lembre-se, o sucesso dos investimentos depende muito mais da sua estratégia e consistência do que de tentar acertar o investimento perfeito, tentar acertar o timing, como muita gente fala, tentar acertar o olho da mosca. Consistência, paciência e o longo prazo vão fazer muito mais efeito para você na sua construção de patrimônio. E se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo também, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, arroba moneyplay__podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Quer mais conteúdos como esse, manda aqui para a gente também e não esquece de me encontrar no próximo Money Play. Tchau! 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 Tchau!